Nós estamos aqui com a doutora Paula Távora, ex-presidente da SBPC e que abordou um assunto polêmico que está gerando muita discussão aqui durante o congresso. A questão do point of care nas farmácias tem levantado muita polêmica, tem levantado muito debate, né? Em que momento a gente está vivendo sobre esse tema? Na verdade, ele é uma tendência que a gente tem mundial, o Brasil não é diferente, mas esse movimento já vem acontecendo nos outros países há mais anos e agora no Brasil de cinco anos para cá, nós enxergamos que o point of care faz parte hoje de um dos setores laboratoriais e, em paralelo, o point of care é um teste rápido feito próximo ao paciente e de decisões rápidas. Então ele ocupou um espaço na sociedade de ser também uma oportunidade de oferecer acesso à população a ter informações. Você tirar um indivíduo da desinformação para informação com um teste rápido. Só que point of care é muito mais amplo do que teste rápido. Então, no contexto farmacêutico, o que a gente está vendo é um movimento de inclusão de testes rápidos, que são testes que são passíveis de serem executados por um farmacêutico, por um profissional da saúde, para atingir e abordar prevenção, monitoramento ou detecção, não é diagnóstico definitivo, de doenças, por exemplo, infecciosas, doenças metabólicas, que são doenças do metabolismo das gorduras, do diabetes. Então, são doenças do envelhecimento, doenças muito ocorrentes hoje no nosso país, que podem ser oferecidos dentro da complexidade permitida para serem feitos em farmácia. Então, o que a gente está discutindo aqui é complexidade. Quais os testes, com que complexidade, com quais profissionais que a gente vai entender que eles possam ser realizados dentro dos estabelecimentos farmacêuticos sem causar dano ou risco ao paciente? Esse é o ponto mais preocupante. Dentro dos debates, você observou alguma coisa que tem de, você falou de informação agora, sobre uma certa desinformação do que existe em matéria de legislação, procedimentos e tal? Hoje nós temos um médico que a gente não sabe onde ele se formou, que chama Dr. Google. Então, a informação está acessível para a população. Então, está havendo os dois movimentos. O segmento farmacêutico, as drogarias, querendo entrar nessa oportunidade de prestar o serviço e tem a população leiga que tem acesso à informação na internet e começa a procurar. Esses dois movimentos, eles têm que se encontrar com uma premissa muito importante. É de que toda vez que eu presto um serviço na área de saúde, a gente tem que ter algumas premissas. Quando eu te trato, você tem que, depois que me encontrou, ficar mais saudável do que quando você, antes de me encontrar. E a point of care em farmácia tem o mesmo objetivo. Eu tenho que te oferecer uma informação para te trazer mais saúde, mas não dano. Então, o ponto polêmico é esse. E como que nós vamos caminhar? É o quarto congresso que a gente aborda isso, discute e as reuniões... Está amadurecendo? Está amadurecendo. As reuniões são sempre polêmicas, mas eu acho que esse congresso, para mim, está sendo um marco, porque agora a palavra está aberta, está todo mundo se mexendo, se movimentando, interessado e talvez os mundos farmácia e laboratórios se encontrem para um senso comum. E tem que conversar mais para esse senso comum, para atender o que? O acesso à população com a segurança desses pacientes que nos procuram, através de testes que são tecnicamente muito importantes, muito específicos ou sensíveis dentro da nossa linguagem laboratorial e que possa oferecer mais saúde para a população. E com a prevenção do dano, né? Que a gente não prejudique, só ajude. Só ajude. Obrigada.